Ah, meu amor por você, meu bem Se cansou desse vai e vem Não dá mais pra viver assim Ai, Sr. Clemente, muito obrigada pelo convite, viu? Olha, eu preparei uma pastinha de atum É uma coisa simples, eu espero que vocês gostem Ai, adoro atum Eu preferi fazer aqui em casa, sabe? Mudar um pouco de ambiente É, bar do Clemente, casa do Clemente No final das contas, tudo é do Clemente, né? E vocês, vão querer cerveja ou refrigerante? Uma cerveja pra mim Cerveja E você, Nelson? Deixa comigo, Clemente Eu mesmo pego a cervejinha, faço questão, fica aí com as meninas E como é que estão as coisas lá na agência, no Mais Brasil? A nova presidente? Valentina Carvalho Isso, está tudo bem? É, ainda é cedo pra falar, né? Mas ela me parece bastante competente Aliás, está todo mundo muito confiante E é um mulherão, Sr. Clemente É, realmente, ele é muito bonito Mas tem alguma coisa estranha nisso, né? Ninguém sabe dizer de onde ela saiu Essa mulher toda elegante, linda, poderosa Não foi a Dona Vera que indicou? Sim, foi, por isso mesmo, é meio estranho Pelo que eu sei, eu nunca ouvi a Dona Vera falar dessa moça Mas, enfim Aqui, cervejinha, princesa Oh, meu amor, obrigada Obrigada, Nelson Sou eu da minha parte? Sei não, hein? Não sabe o que, filha? Ah, Luzia acha que conhece ela de algum lugar Não diga Estou cismada, Sr. Clemente É, eu já disse pra ela Uma mulher poderosa e linda, competente Ela só pode conhecer de revista de celebridade Eu já desconcordo totalmente Acho que neguinho está viajando, viu? Ah, lá vem Uma mocréia Ai, meu amor Não, fala sério Essa tal de São Valentino aí Pode até mandar bem de executiva Agora, mulher mesmo, de verdade Fala sério, aí Sou muito mais aqui, ó Minha princesinha Promete O que? Nunca mais vou ficar sem sentir o cheiro do seu cabelo Seu corpo Eu sei Eu quero perder teu amor Promete Promete Beijo, né? Beijo Obrigada Desculpa, Dona Vera Eu não quero ser intrometida Mas a senhora falou que teme pelo pior É sobre o que pode ter acontecido A Dona Valentina É, mas... Desculpa, eu falei por falar A Valentina já deve estar chegando Mas a senhora está tão... Eu estou ótima Você pode voltar lá pro quarto do Elinho Obrigada Tá bom Se precisar de alguma coisa Eu peço Agora eu vou te falar, hein, princesa Com todo respeito Mulher bonita mesmo, assim De verdade, sabe? Top de linha Era a Bela Ai, Nelson Bonita e maneira Mesmo depois de morte Você vê Foi graças ao fantasma da Bela Que eu abri meu coração Nelson! Não, vou te falar Tem que falar A verdade tem que ser dito Foi graças ao fantasma da Bela Que eu abri meu coração E descobri o meu novo amor Meu novo grande amor Que é tu, minha princesa Que maravilha, meu filho Ô, tô felizasso Lugar baixinho Não, vou te falar Olha só A Bela continuou zelando Pelas pessoas importantes pra ela Do Elen Entendeu? Pô, diz aí Snyder, essa parada, hein? Impressionante A Bela sempre foi muito especial Eu tenho muito orgulho dela E tenho muita saudade também É, Clema Você imagina Ah, qual a pastinha? Delícia, hein? Boa pastinha O Clemente arrebentando As minhas pastinhas, hein? Ah, o Clemente arrebenta em tudo Eu sempre soube que você era a mulher da minha vida Ai, meu amor Nunca foi tão feliz Nunca É, mas você me falou de uma tal exceção aí Que... Ah, isso é verdade Tem uma exceção Mas, assim, não é bem uma exceção Quer dizer, é uma exceção Mas tem a ver com você, sabe? Não Você ainda não me disse o que é? Ah, é que eu não posso Senão vai estragar tudo Meu Deus do céu O que será isso? Uma surpresa Surpresa? Ah Mas, assim Não é uma surpresa pequenininha Não Enorme Tão grande assim? É Quer dizer Assim No significado É enorme Mas Na proporção É bem pequenininha Enorme E ao mesmo tempo pequenininha Uhum Mas eu vou falar mais nada Você não vai me dizer o que é? Uhum Você vai ter coragem de fazer isso Uhum Me fala Que surpresa é essa? Não Eu vou falar na hora certa Tô bem Bom Vou falar em surpresa É minha mãe Sua mãe? Ih A Vera Oi mãe Você não vai imaginar a surpresa que eu tenho aqui pra você Depois você me conta, filho É Eu tô preocupada com o desaparecimento de uma amiga Uma amiga muito querida, Rodrigo Por um acaso é a Valentina? Rapaz Eu devia ter deixado um recado, ter avisado É A Valentina É É que eu não sei bem o que aconteceu Mas parece que ela tá desaparecida Não, mãe Não precisa se preocupar, não Ela tá aqui comigo Jura? Juro Espera só um minutinho que eu vou passar o telefone pra ela Fala com ela Fala besteira Desculpa, Vera Eu não fui por mal Menina, você me deixou louca de preocupação Ai, eu tava louca de saudades do Rodrigo Desculpa, mas é que Mas é que eu não Ai, eu não aguentei e resolvi contar tudo pra ele É, mas você se esqueceu do perigo que você corre? Mas, Vera, eu vim de Valentina Mesmo assim E como é que tá o olhinho? Tá dormindo, mas... Diz que você vai passar a noite aqui comigo Vera, eu... Eu não vou voltar pra casa hoje não, viu? Ah, não? Vocês estão bem? Ah, a gente tá muito, mas... Mas muito feliz É, ele ficou chocado Um brinde E nós vamos brindar a quê? Posso saber? A nós dois Aos maravilhosos dias que nós temos vivido juntos A oportunidade que nós estamos dando a nós mesmos Aí só faço questão de brindar com muito gosto Tchim, tchim Viva Eu não sou diferente de ninguém Quase todo mundo faz assim Eriosto Eu tenho que te dizer uma coisa O quê? Eu não acreditava mais na gente Mesmo? Eu achava que o nosso casamento tinha chegado ao fim E que nós não tínhamos como recomeçar E agora? Agora Agora eu tô me sentindo muito aliviada E feliz por ter me enganado Dona Wanda Oi É, desculpa interromper aí o love de vocês Mas é que se ninguém for precisar mais de mim Eu queria saber se eu posso ir pra minha cama Claro, é, vai Aliás, já devia ter ido, né? Eu sei, sim Ei Tô gostando de ver Vocês dois, né? Quem diria, né? Tava ali as torras e de repente Fica assim, não, ó, aconchego Léa Você vai ou não vai dormir? Eu só fiz um comentário Eu já tô indo Com licença, tá? Ai, que já está mais do que na hora De gente intrometida estar na cama Ah, que maravilha, hein, Clemente? Sofazinho, cervejinha, pastinha Tá aí, curti, gostei, viu? Uma delícia, viu? Vamos nessa, meu amor? Só mais uma cervejinha, né, princesa? Tá com tarde, Nelson Vocês já vão assim? Ainda é cedo Fica aqui um pouco mais, minha linda Dorme aqui comigo Não, amor, hoje não vai dar Amanhã eu pego cedo um serviço É melhor a gente indo, né? É, a gente ainda tem que encarar o ônibus Seu Clemente É, ainda bem que essa hora tá vazia, né? É Adorei tudo, viu? Seu caprichei, não foi? Muito Pode até casar E isso, Hortense? É uma proposta? Muito bem Assim que eu gosto Uma mulher decidida Enlaça o homem Já coloca contra a parede É, ilusia Não é proposta de uma É mal de falar É, mas olha que eu posso levar a sério, hein? Clementão é partidão, viu? Sabe toda uma força, né, parceira? Gostou da reuniãozinha, meu filho? Oh, claro que gostei, né, Clemente? Reunião de cúpula Tem que rolar mais, viu? É, eu também, viu, seu Clemente Eu adorei, adorei Achei muito melhor aqui do que no bar É, meu filho Tchau, meu amor Tchau, meu amigo Tchau, meu amigo Tchau, meu amigo Tchau, meu amigo É, Beleta Tchau, é, Beleta Boa noite Boa noite Tchau, meu amigo